Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu estou aqui sem o meu querido Alanis mais uma vez Porque eu venho trazer uma dica bem rápida, bem dinâmica, bem sucinta pra vocês aí, que tá rolando um evento na cripta do Mortal Kombat 11 ali Onde vocês podem conseguir dois itens raríssimos que só apareceram na Liga de Combate Então as pessoas que não puderam jogá-la e poder conseguir esses itens, tem essa oportunidade agora simplesmente encontrando ali Nesse lugar misterioso e famigerado que é a casa do nosso querido Alanis que não está aqui hoje, entendeu? Inclusive é por isso que ele não está aqui, ele está ali observando o movimento da galera que está indo pegar esse item lá, vou pra vocês verem E os dois itens que vocês têm pra poder encontrar na cripta neste evento, que é o número 33, é o machado Blade Vintage 1993 do Sub-Zero Que é aquele machadão formoso, lindo, maravilhoso pra gente poder utilizar nas lutas ali E o estandarte de guerra do Baraka chamado Morte Advoras Sim, rapaz, o bichão ainda está com raiva da menina por ter matado ele lá no Mortal Kombat X Então sem mais delongas, meus amigos, eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui pra vocês E eu estou aqui do lado de fora da cripta pra vocês verem exatamente o caminho que eu vou percorrer pra vocês chegarem nessa esfera, entendeu? Então, ó, saiba que eu estou nesse cenário aqui que referencia o Mortal Kombat 1 Onde nós temos todos os personagens desse game ali petrificados e tal, muito bonito Eu vou dar o play aqui pra gente poder ver o caminho, vamos lá Eu vou dar uma acelerada na velocidade aqui, ó, pra vocês conferirem Vocês vão entrar no subterrâneo da cripta aqui Vão pegar esse primeiro elevador, nosso querido cara da cripta vai descer até o final ali Vocês vão passar por esse corredor escuro aqui do subterrâneo do Goro Até o cenário ali onde ele está sentado e petrificado Passar pela sala de jantar do Goro também, subir as escadas, virar à direita, tá? E depois, ao invés de entrar na primeira esquerda, a portinha aí que o retardado aqui acabou entrando por engano Vocês vão até o final do corredor, aí vira a portinha à esquerda, sobe no elevador aí Nosso querido cara da cripta vai esperar mais um pouquinho pra poder chegar até o final Assim que sair do elevador, basta virar à direita que é o último caminho E aí está a esfera que vocês irão encontrar os itens raros da cripta Que nós só conseguimos através da liga de combate, meus amigos E você aí deve estar se perguntando Uai Kai, mas você resgatou os itens ali, mostrou pra gente Mas pra você veio apenas o estandarte de guerra do Baraka Cadê o seu machado do Sub-Zero? É porque na liga de combate que esse machado apareceu, eu já tinha pegado ele lá Eu consegui cumprir todos os requisitos pra poder resgatá-lo, entendeu? Então eu já tinha ele, por isso que ele não apareceu Mas foi benéfico pra mim porque eu peguei esse estandarte de guerra do Baraka Que eu não tinha conseguido pegar na época que ele apareceu E só reforçando, minha gente Corram porque é por tempo limitado isso daí Depois desse evento acaba e vocês vão ficar sem Então vai lá! Então é isso, meus amigos Esse aqui foi um videozinho rápido com essa dica de onde encontrar esses dois itens raros aqui da liga de combate Espero que vocês tenham curtido aí Se vocês gostaram, a gente pode trazer mais vídeos desses Pra poder mostrar a localização de certos itens Ou como conseguir certos brutalidades e tudo mais E é bem legal esse negócio E novamente não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se eu dou uma olhada pra minha esquerda e direita de cada um de vocês Até mais E fomos sem malandios 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 Tchau, tchau.